Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês, já mais calmos, depois de mais uma derrota no campeonato brasileiro, dessa vez contra a juventude em casa, um dos jogos mais pontuáveis da competição, o Atlético dá um mole gigantesco e não consegue ganhar, apesar de ter vários momentos positivos, a dupla João Cruz e Zappelli interagindo muito bem, Julimar bem no jogo, o próprio Micão mostrando que pode ser uma peça utilizável nessa intenção, de você rodar o time no campeonato brasileiro, o próprio Fernando acho que fez um bom jogo, enfim, um Atlético que demonstrou boas situações, mas não foi o suficiente para ganhar, e com o tropeço já começam a surgir alguns questionamentos e algumas críticas em relação ao Martim Varini, principalmente pelas substituições de ontem, a gente vai tentar trocar uma ideia sobre todas as críticas que o Varini vem recebendo, mas eu quero conversar com vocês sobre a posição que o torcedor do Atlético, ele está acostumado a botar o treinador, a casinha que o torcedor do Atlético está acostumado a buscar um culpado e sempre vê o treinador como esse alvo mais fácil, isso não é uma culpa do torcedor, isso é uma culpa do clube, de uma rotina do clube, que condiciona o torcedor a entender que o treinador, independente da ideia de jogo, independente do modelo, ele é o culpado, o Atlético é um clube que desde a década de 80, ele não dá uma temporada inteira para o seu treinador, então o Atlético ele virou um verdadeiro açougue de trabalho de qualquer comandante, seja um cara de uma postura mais reativa, seja um cara de uma postura mais propositiva, seja medalhão, seja jovem, e o Varini ele começa rapidamente a sentir isso em um cenário que a gente deveria estar dando todo o tempo do mundo ao Varini, o Varini ele merece esse tempo porque chega e já organiza a equipe e claramente já dá para ver que a equipe, ela melhora nas mãos do Martin Varini, o Martin Varini ele consegue criar um cenário de disputa nas copas que o Atlético não tinha, com classificações em sequência, uma invencibilidade relevante em jogos difíceis como foi o confronto contra o Bragantino, o confronto contra o Ciro, e pelo campeonato brasileiro oscilante, já estão tentando encontrar defeitos que não existem em relação a Martin Varini, a gente vai tentar repercutir todas as críticas que o Varini vem recebendo, mas eu já deixo claro, injustas, qualquer crítica para um trabalho de um mês e meio que já gerou o impacto que o Varini está gerando, são críticas injustas, vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar o botão de hype caso você valorize o nosso trabalho, caso você valorize o canal aqui, e óbvio lembrar vocês que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, ela está à disposição para você ir lá, botar o código 3 pontos e ganhar 20% de bônus, gente, 20% de bônus no seu primeiro depósito, vai me ajudar muito e vai ajudar você a ter uma casa confiável, que te paga rápido e óbvio te oferece as melhores odds, os melhores mercados para você se divertir com tranquilidade. Vamos começar a falar sobre as críticas em relação a Martin Varini, e acho que a primeira é muito envolvendo as substituições do jogo contra o Juventude, quando ele tira Julimar, e quando ele tira João Cruz, e quando ele vai para o banco de reservas e opta botar dois titulares, Cristian e Canob. Eu não consigo entender aonde tem um erro, eu sei que o Julimar e o João Cruz estavam jogando muito, inclusive são dois titulares do meu time, mas entender que o Varini, precisando de gol, precisando ganhar partida, e precisando também de uma rotação de elenco para não acontecer o que aconteceu na temporada passada, do Atlético perder dois, três jogadores por vez, porque o Atlético teve um momento que era isso, o Atlético entrar em campo, dois, três lesionados. Então a gente precisa dessa rotação, mas o Varini opta pela entrada de um meia que vem fazendo gol constantemente, que é o caso do Cristian, nem acho que está jogando tão bem, mas vem entregando gol, e ele opta pela entrada do ponta com mais participação em gol na temporada. Desculpa, gente. Você pode entender que é algo que você não faria, eu também não faria, mas achar que isso é um erro é impossível. Ah, Thiago, mas Canob e Cristian entraram mal no jogo. Entraram. Mas o treinador, ele não tem bola de cristal. O treinador, ele pode entender que esses jogadores, eles podem entrar e gerar impacto. Se eles vão entrar e não vão gerar um impacto, aí já não é com o treinador. Ainda mais a partir do momento que o Juventude faz o seu segundo gol, logo depois da entrada deles, e se tranca mais ainda. Então a gente tem que entender o contexto e tem que entender. Não é porque a gente não faria a substituição que foi um erro. Se ele tira, sei lá, o João Cruz e bota o Eric, se ele tira o Canob e bota o Pablo, se ele tira o Julio Mário e bota o Pablo, eu ia falar, foi um erro. Mas botar Canob e Cristian, que são jogadores titulares, que são jogadores que em muitos momentos se entregaram, eu não consigo ver dessa maneira. Aí a outra crítica. Ah, o Varini não sabe substituir. Sempre quando substitui, o time piora. Vamos lá. Vamos tentar lembrar alguns joguinhos que as substituições do Varini fizeram todo sentido. Serra o Portenho fora. O time mal, ele bota o Canob, o Canob muda com o jogo. Beleza? A mesma substituição que ele fez contra a equipe do Juventude, que estão reclamando. Aí, contra o Bragantino fora. O time com uma postura ofensiva, ele recua um pouco mais o time, bota o Gamarra, bota o Gabriel. O Atlético faz dois gols em sequência, encontra o ataque, recuperando essa bola e acelerando. Inclusive com a assistência do Gabriel. A mesma reclamação do jogo contra o Inter, que o time se recuou muito. Então, será que o Varini substitui mal? Será? Ou será que em alguns momentos a gente não consegue ter o mesmo impacto das Copas no Campeonato Brasileiro? Em algum momento a gente não consegue repetir o desempenho que a gente tem nas Copas no Campeonato Brasileiro. Acho importante a gente refletir isso. Aí você vai tentar pensar outros cenários de crítica que vêm acontecendo. Por exemplo, sobre o sistema defensivo do Atlético. cara, a gente tomava gol constantemente com o Cuca, a gente tomava gol constantemente com o Osório, a gente tomava gol constantemente com o Wesley, constantemente com o Turra, constantemente com o Filipão. Até com o Filipão, gente. Lembra o segundo turno de 2022? Tomamos gol de Havaí, tomamos gol de Atlético-Goniense, tomamos gol na Baixada de Cuiabá, tomamos gol na Baixada de América Mineiro. Todos os jogos que a gente perdeu ponto naquele segundo turno trágico que a gente faz. Ah, o Cuca. Cara, vocês queriam matar a defesa do Cuca quando ele perde em uma semana seis pontos com gols nos minutos finais, com gols nos acréscimos. O problema da defesa do Atlético não é um problema do jogo do Varinho. Não é um problema que a gente vai falar que o Varinho trouxe. Uma questão ou outra pode até ser. Mas o problema da defesa do Atlético é um problema crônico de muito tempo. Ah, Thiago, mas a defesa fica mais exposta porque o Varinho quer atacar muito. É contra o Inter. Estava todo mundo falando que o Varinho recuou o time. E por isso a gente tomou gol de empate. A gente tem que entender se a gente está falando que ele recua demais ou que ele ataca demais. Aí você vai parar para pensar. Porra, ele ataca demais. Mas contra o Bragantino, ele baixou o bloco e a gente ganha o jogo em casa. E fora. Quando o Serro, quando precisou, a gente baixou o bloco e a gente se classifica. Será que o Varinho não tem essa capacidade de adaptação? E é natural você ter que atacar demais contra a juventude? Será? O que vocês acham sobre isso? Aí tem a outra crítica que eu acho que a gente vai ter que trazer o Campinho aqui. Trazendo o Campinho vai ficar mais fácil de visualizar. Então, falando que o posicionamento dos laterais em fase ofensiva não é um bom posicionamento. Gente, a gente tem que entender que todo jogador ele tem um comportamento na fase ofensiva, tem um posicionamento na fase ofensiva e tem outro na fase defensiva, tá? Vamos lá. Vamos organizar o Atlético na fase ofensiva. O Eric vem pra dentro o Christian avança Canobi, coelho aberto Isapele, Christian Kaique, Thiago e o Lucas Esquivel Beleza? É esse o Atlético na hora de se defender. Qual é a reclamação? Que a partir do momento que a gente tem que se recompor e entrar em organização defensiva Eric e Esquivel dão muito espaço. O Esquivel tem que fazer isso aqui movimento simples e o Eric tem que fazer isso aqui movimento simples Christian baixo eles baixos movimentos naturais. Ah, mas o lateral tem que ter posicionamento lateral. Então vamos lá. Vamos organizar. Se você não quer o Esquivel na saída de três você precisa botar um volante na saída de três. Entre Christian e Fernandinho vai ter que ser o Fernandinho. Então você tira o Fernandinho da zona de mais atuação dele pra botar usar pele como volante. Beleza. Canobi e Coelho não vão jogar abertos vão jogar por dentro. Beleza? Beleza. pra Eric e Esquivel jogarem amplitude que vai ser muito mais difícil pra eles recomporem porque eles vão estar muito mais distante da zona de cobertura deles. Beleza? Beleza. eu não vejo sentido. Você vai tirar vários jogadores da posição que eles se sentem confortáveis pra botar Eric Esquivel numa condição de mais avanço só por serem laterais? Eu não acho que faz sentido. Eu acho que é uma visão extremamente limitada. Então assim, eu acho que até agora volto a dizer as críticas ao Martin Varini todas são injustas. gente, o Varini não teve tempo pra treinar. E o impacto do time ele é óbvio. O impacto do time é muito claro. Pega a maneira como o Atlético ataca. Pega o repertório de como o Atlético ataca. Pega nesse jogo contra o Juventude mesmo. João Isapeli se encontrando, o Nicão pelo lado direito voltando a render e mostrando essa versão dele saindo do lado pra dentro pra ter condição de ser mais um associar. Júlio Maragudo pelo lado. Aí o Fernando jogando por dentro, o Godói também tendo ultrapassagem. O Atlético volta a jogar futebol depois de muito tempo. Compete nas Copas como a gente já entendeu que esse formato deu certo. Em 2021 a gente não foca nas Copas a gente não foca no brasileiro foca nas Copas e acaba dando certo. Então assim, volto a dizer, críticas extremamente injustas ao Martin Varim. E digo mais, se o torcedor do Atlético ele tá tão ansioso pra encontrar culpados, se o torcedor do Atlético ele tá tão nessa ânsia de apontar no dedo pra cara dos outros e falar você é culpado você é inocente, o maior culpado da situação do Atlético assim, é a diretoria do clube. A diretoria que não reforçou, a diretoria que tinha nomes certos e optou não contratar, Bruno Tabata, Matheus Pereira, Maurício Lemos, Lianco, jogadores que aceitaram vir pro Atlético e o clube não disponibilizou da verbo. Então assim, ah, um é mais caro, o clube tava precisando, hoje o Atlético tem um elenco esvaziado, o Varini tá tendo que fazer rotação, tá tendo que optar pros jogadores da base, o Varini é muito mais responsável porque ele tá construindo do que ele é zero responsável pelas coisas que não tão dando certo. Torcedor do Atlético precisa entender isso. Torcedor do Atlético precisa comprar o barulho de Martí Varini.